Cinterela Cinterela Deixando o príncipe chupando o dedo Cinterela não vê mais novela Não vê mais televisão Só fica lá no quarto dela Conectada ao marisco babão Aquela vaga, vejam só que safada O tempo todo guardando o segredo Acabou conquistando o cinterela Deixando o príncipe chupando o dedo Cinterela Não vê mais novela Ela não sai Mais do quarto dela Cinterela Não vê mais novela Ela não sai Mais do quarto dela Com o marisco babão Aquela vaga, vejam só que safada O tempo todo guardando o segredo Acabou roubou Acabou roubando o cinterela Deixando o príncipe chupando o dedo Cinterela Cinterela Não vê mais novela Ela não sai Ela não sai Mais do quarto dela O marisco babão O marisco babão O marisco O marisco O marisco O marisco O marisco